Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e estamos em mais um vídeo de uma série de retratos Lembra que a gente começou a fazer isso aqui lá em janeiro eu acho? Porém, agora eu quero voltar com ela com personagens do universo cinemático da Marvel E pra começar temos aqui o nosso querido Thor no estilinho que ele tava em Thor Ragnarok, não é mesmo? Galera, eu tô muito empolgado que o novo curso tá chegando, tá ficando pronto E o título, tem um título oficial agora é Introdução ao desenho, rosto, expressões e estilização Que são os três grandes assuntos que eu quero trabalhar com vocês nesse curso novo E eu tô muito feliz que finalmente tá saindo esse negócio Tem um monte de aulas prontas que eu já subi lá Eu tô só realmente nos finalmentes pra poder liberar isso daí pra vocês Então se você já tá interessado, se você quer ver exatamente tudo que eu posso fornecer pra vocês Já garante o seu desconto aqui no link na descrição aqui do vídeo Que já fica tranquilinho, você já fica suavão Que já vai ter o seu descontinho garantido, beleza? Galera, eu queria também brincar com distorções, com proporções, né? Eu queria fazer algo que beira a caricatura Mas nem tanto, eu queria fazer ali algo um pouquinho mais estilizado Eu queria ver o que eu conseguia Será que eu conseguia encontrar ali um novo equilíbrio Entre um retrato que lembra a pessoa Mas ainda tem ali um certo, né? Um quê de alguma coisa diferente Era exatamente isso que eu tava querendo fazer Antes da gente continuar avançando aqui sobre assuntos sobre o desenho Queria falar pra vocês que ainda tem 15% de desconto no curso Introdução à Pintura Digital Então fica ligado, fica esperto Que ainda tem esse descontinho pra você aqui Na descrição do vídeo também você tem o link pra isso E se você quiser os meus brushes Os brushes que eu uso pra fazer todas essas etapas aqui do vídeo Você consegue eles gratuitamente também aqui na descrição Pessoal, último dos avisos é que o feedback do desafio de personagem Com o tema Bruxa Moderna Que era o dessa semana Vai ficar para o domingo, ok pessoal? Então dia 8, fica aí ligado Que vai rolar o review das suas artes Pessoal, falando em desafio Eu também tive um grande desafio neste, né? Que é o problemão do likeness Essa palavra em inglês, né? Normalmente é utilizada pra falar em arte Sobre a semelhança, né? O quanto que um desenho Mesmo sendo de um estilo diferente Ou algo muito estilizado, né? Ainda assim, não idêntico Consegue lembrar muito bem A pessoa que tá sendo retratada E eu nunca fui particularmente muito bom Com esse aspecto da reprodução De rosto de pessoas que realmente existem, né? Se for pra fazer um personagem Que já é estilizado e desenhado É muito mais fácil Mas só pegar um rosto de uma pessoa de verdade E simplificar ele de algumas formas ali, né? Pra fazer uma espécie de caricatura, né? Algum tipo de representação estilizada Essa quebra das regras, né? Pode ser complicada E pode ficar ali, né? Tem um equilíbrio muito fino Pra você ter um rosto diferente E um rosto que ainda lembra O ator ou pessoa que você tá tentando representar Então, eu sinto que eu tenho ainda muito pra aperfeiçoar Nessa capacidade de percepção dos detalhes das pessoas, né? E eu espero que vocês ainda consigam aproveitar o conteúdo desse vídeo Mesmo que não fique uma coisa muito perfeita Mas ainda assim, eu sinto que Algo muito importante que eu tô fazendo com essa série é Eu vou aprender demais Me forçando a fazer retratos de pessoas Ainda assim, tentando dar uma estilizada, né? Se fosse só pra copiar Eu acho que eu teria ali um certo tipo de treino Mas eu quero fazer algo diferente Eu quero fazer algo que envolve ali também Um input criativo meu De criar distorções e fazer mudanças E eu espero que seja legal aí pra vocês Aproveitar todo esse desenvolvimento, pessoal Algo que eu tava refletindo, gente É que a nossa utilização da arte Pra que a arte serve É algo que pode ter mais significado pra você Quando você tiver ali à disposição Pra colocar nela um objetivo Eu acho isso muito legal Toda sessão que você tem ali de desenho Todo momento em que você vai sentar Pra fazer algo novo Qual é o seu objetivo, né? O que você tá buscando naquele momento? Eu acho que a gente pode ter arte como estudo, né? Arte que tem ali o objetivo de aprendizado Ela quer ser uma prática, um treino O objetivo dela é fazer com que você melhore em algum aspecto Ou continue essa jornada de aprendizado e de melhora, né? Eu acho que muitas vezes Quando você tem esse desprendimento E fala, essa arte aqui é pra ser um estudo Você consegue fazer ela Às vezes de uma forma mais honesta Menos, né? Ansiosa, muitas vezes Porém, você pode ver a arte como trabalho Porque muitas vezes a arte vai ser trabalho pra você Assim como é pra mim em muitas situações E a arte como trabalho tem um objetivo diferente É um objetivo mercadológico, né? Ela vai promover, vender Ou chamar atenção pra algum produto, alguma coisa Ou vai ter alguma associação com o mundo da grana, né? A arte como um produto Ela serve pro seu cliente de algum jeito Que faz ele ter mais dinheiro no final das contas, né? É pra isso que serve todas essas trocas mercadológicas Que tem arte envolvidas, né? Elas vão ter alguma implicação mercadológica Então a sua atenção, a sua disposição Também acaba ficando um pouco diferente, né? Então eu acho muito legal ver como o objetivo Que você tem com um certo tipo de arte Muda não só a sua forma de trabalhar naquele projeto Mas também a maneira pela qual você tá se envolvendo com a sua arte, né? A sua arte pode ter níveis de envolvimentos Ou formas de envolvimentos muito diferentes Dependendo do tipo e do objetivo Que é aquilo que você tá fazendo A arte também pode ser vista como uma atividade recreativa, né? Que tem ali o objetivo de divertir, expressar, apaziguar a mente Sei lá, alguma coisa assim mais terapêutica E realmente é algo que acontece Porém, escolher uma função principal pra sua arte Vai te ajudar a evitar a frustração Porque você diminui aquela expectativa irreal Que a gente muitas vezes tem De ter uma arte que cumpra todos esses objetivos Perfeitamente de uma vez só, né? A gente troca isso por um objetivo mais concreto Um pouquinho mais próximo ali da realidade Você pode ter uma arte que vai ser ali um belo estudo Mas que não vai ser tão divertido Você pode ter um trabalho Onde você pode realmente se divertir fazendo Mas às vezes não Então é legal ver que essas três características Podem acontecer simultaneamente É muito mais provável que elas vão acontecer de forma um pouco separada Então é muito legal ter esse desprendimento seu, né? De tentar analisar Como que eu tô fazendo isso, né? De que forma essa arte tá sendo percebida pela minha cabeça Eu acho que isso é o que eu tô tentando fazer, pessoal Muitas vezes hoje no meu dia a dia É tentar me distanciar da minha percepção como eu E tentar ver, né? Se eu fosse uma outra pessoa, né? Se eu visse a minha situação de fora O que eu pensaria, né? O que eu falaria, né? Porque a gente, às vezes, é muito bom pra dar conselho, né, galera? A gente é sensacional pra dar conselho Mas pra seguir É que tem um problema, né? Então eu também, quando todas as dicas que eu dou aqui pra vocês São lembretes pra mim também, né? São coisas que servem muito a mim Porque a maioria delas são reflexões que eu, às vezes, acabo fazendo Em determinado momento do meu dia E que eu mesmo também gostaria de segui-las mais a fundo Então é por isso que eu gosto de compartilhar essas mensagens com vocês Porque sempre que eu acabo revendo um vídeo meu Eu acabo me lembrando de uma dica Que eu falo, olha só, tá aí uma coisa que eu não ando praticando muito Nesses últimos dias, né? Algo que eu precisava relembrar Então fica aqui essa ideia de que as dicas que eu dou pra vocês Também são dicas pra mim E eu acho que é isso muito legal, né? A gente tem essa capacidade muito legal aqui no YouTube Nesse canal De ter essa troca maluca de coisas legais que a gente sempre faz aqui No final das contas, eu acho que as artes que eu faço pro canal Tem um pouco desse aspecto, né? De ser essa misturinha de tudo Às vezes tem muitos vídeos que eu gosto muito de fazer Que são muito legais e que eu aprendo bastante com eles também E muitos desses vídeos eu me divirto demais fazendo Às vezes não Às vezes é só dor e sofrimento mesmo Mas que nem aquele Coringa Aquele Coringa foi dor e sofrimento Mas esse do Thor, por exemplo, foi só diversão Foi muito divertido Foi muito interessante tentar perceber todas essas coisas Eu tava num momento de foco tão intenso Eu fiz esse desenho aí, acho que numa tacada só É muito legal quando isso acontece com a gente, né? Eu sinto que esse é um dos aspectos que a gente negligencia um pouco da arte Da arte, especialmente da arte da ilustração ou do desenho É a ideia de que enquanto nós estamos produzindo O desenho é algo que acontece de forma performática, né? Assim como seria operar um violão Ou cantar uma música Que ocorre ali em determinado momento do tempo, né? Tem uma performance que precisa ser contínua pra dar certo Eu sinto que muitas vezes a arte, enquanto ela tá sendo feita Ela é uma atividade performática também Ela depende ali da forma como você faz as coisas Eu sinto que a speed art é uma forma muito interessante de observar isso, né? O desenho deixa de ser só aquela estrutura estática que você tem no final E passa a ser algo que acontece como uma performance, né? Ela tem momentos, ela começa, ela tem meio, ela tem fim Eu acho isso muito legal do speed art também Pessoal, muita gente tá notando que tem algo um pouco diferente aí nas minhas últimas artes Tem mais pincel aparecendo, tem uma cara às vezes mais tradicional rolando E eu acho que isso tá sendo, na verdade, uma grande etapa Assim como existe na vida de qualquer artista É a ideia de não só construir, mas também ser capaz de desconstruir, pessoal Eu passei um bom tempo tentando encontrar uma fórmula rápida Pra criar artes que fosse dinâmica e rápida e ficasse legal E isso acabou virando aqueles dois métodos que eu ensino no meu curso de pintura digital A técnica do dragão branco e aquela outra com cor direta Ambas funcionam de forma bem parecida Mas é um processo bem dependente de uma estrutura de camadas De ter uma intenção bem fixa sobre o seu resultado E ter aquela ideia de que, ó, eu vou seguir esses processos Não importa muito o que eu tô fazendo aqui exatamente em cada um deles Mas eu sei que unindo todas essas etapas eu consigo um resultado legalzinho E isso daqui é algo meio que oposto, né? Eu tô abrindo mão de qualquer tipo de processo Abraçando ali a dúvida de talvez pode ser que não fique legal Eu não sei o que eu tô fazendo Então é algo bem mais solto, bem mais leve E eu acho que esse tipo de atividade artística Onde você se permite experimentar com processos É algo que você ganha mais autonomia Mais pra frente na sua carreira desenhática, né? Quanto mais à frente você tiver Mais liberdade você vai ter de fazer loucuras É que nem liberdade poética, né? O cara que já escreveu um monte de coisa Consegue fazer coisas erradas Parecerem certas mais facilmente, né? Então eu acho que isso tem um pouquinho disso também aqui no meu trabalho Desse desprendimento de tentar, né? Fazer coisas de forma diferente Daquelas próprias métodos que eu mesmo Tentei conquistar pra mim Ainda assim, né? Existe uma certa ordem aqui, né? Tem uma estrutura comum nos meus últimos processos Mas é muito bom poder simplesmente Fazer o que a mente deseja Sem seguir uma estrutura fixa, né? Sem seguir um passo a passo Ainda assim, eu acho que principalmente no início Esse tipo de formulinha ajuda muito a você produzir com mais consistência Evitar a frustração de não saber qual é o próximo passo, né? E desenvolver uma base de experiências Que vai garantir pra você mais à frente A possibilidade de se reinventar também E esse é o nosso Thor, pessoal Espero que vocês tenham curtido É aquela coisa que eu disse Eu tô tentando ali chegar naquele likeness Eu acho que eu acabei fugindo um pouco Quem sabe se eu fosse mais ousado na minha caricatura Ficasse mais parecido Ou será... eu não sei De qualquer forma, eu acho que foi um bom estudo Eu aprendi bastante Eu treinei muita coisa de pintura que eu não tava esperando Fiz um método meio maluco, né? Que começa com traço e depois oculta o traço São coisas diferentes que eu não tenho feito com muita frequência Então foi muito divertido pra mim Galera, eu vou fazer outros personagens de Vingadores Deixa aí na descrição Quem vocês querem que eu faça no próximo vídeo É isso aí, galera Muito obrigado Valeu e... Falou! Falou!